Olá amigos e amigas do campo e da cidade, a Agrodefesa apresentou um balanço sobre o cadastramento das coordenadas geográficas de propriedades rurais do estado. A medida é mais uma ação de combate a febre aftosa em Goiás. Nós atingimos uma boa meta de 94% de propriedades com bovinos e bubalinos, que possuem as coordenadas geográficas. Essa quantidade de propriedades tem que chegar a 100% até março desse ano. É um item preconizado pelo plano estratégico para retirada da vacinação de febre aftosa, que está previsto para o ano que vem, 2021. Então, Goiás, de novembro para cá, realmente alcançou um índice quase chegando a mais de 100% nessa quantidade de propriedades com bovinos e bubalinos com a informação. Também o produtor pode buscar essas coordenadas geográficas diretamente na internet, pelo site Google Maps ou outros, e também pela coordenada geográfica no celular. Por um aplicativo de celular, buscando essas coordenadas em grau, minuto e segundo, ele pode pegar essa informação e lançar no sistema da agrodefesa. O primeiro levantamento da safra 2020 de café mostra que o país poderá colher entre 43 e 45 milhões de sacas beneficiadas de café arábica e entre 13 a 16 milhões de sacas de café Coniló. A divulgação foi feita pela Conab. O boletim da companhia aponta que o fenômeno atuou, sobretudo, no café do tipo arábica em relação a 2019. A produção de café arábica, influenciada pela bienalidade, deverá ter um aumento entre 26% e 34%, respectivamente, em comparação ao volume produzido na safra passada. Final de mais uma edição do TVC no Campo. Vocês estão convidados para o próximo programa. Até lá e um forte abraço.